Abertura Responde e fala português Porque estás em Portugal Diz-me Walter como estás Se tens passado bem ou mal Tenho andado muito mal Muito trabalho como tu Já nem me posso sentar E também ser maluco Ai, coitadinho, estás doente do cu? O que é que andaste a fazer? Olha, cucu é o pescoço Estás a gozar e eu a ver Não entendes nada Germão Fou Je parlo bien leponsé Merci beaucoup Não entendes nada Germão Fou Je parlo bien leponsé Merci beaucoup Não entendes nada Germão Fou Je parlo bien leponsé Merci beaucoup Não entendes nada Germão Fou Je parlo bien leponsé Merci beaucoup Vamos para a minha casa Anda Cláudia Torreazes Eu tenho a mulher à espera E ela quer fazer homenagem Mau, 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 mau Homenagem em tua casa? Eu não sou uma qualquer Então diz-me lá porquê Não gostas da minha mulher Não foi isso que eu disse Ela até é boa mulher Mas nessas coisas, amigo Que coisas? Eu não sei se ela quer O que queres dizer com isso? Homenagem, limpeza-la Ai, limpeza Ai, que susto Ai, que susto Pensei que era homenagem à tua Eu não entendes nada Eu m'en fous Eu falo bem leponsé Merci beaucoup Eu não entendes nada Eu m'en fous Eu falo bem leponsé Merci beaucoup Está na hora de ir jantar Que queres tu, estou indecisa Quero algo que me mata fome Tenho saudades de pizza Oh, valeu-me Deus Será que eu o vi bem? Não é boa de bolonha, amigo Nada disso, eu só quero Ir à pizzaria contigo Ah, já estou descansada Queres ir à pizzaria? Sim Está bom, está bom Até já sei o que escolher Eu quero pizza ou tom Vou-te dar pizza, tom Que é o que queres tu Tu é que sabes, menina Como pizza ou ibocu Ai, ibocu, ibocu Não entendes nada Eu m'en fous Eu falo bem leponsé Merci beaucoup Eu falo bem leponsé Eu falo bem leponsé Merci, merci beaucoup Eu falo bem leponsé 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 Obrigado.